Seja um bem-vindo ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do meia do Goiás, Daniel Bessa, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, escreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal a estar crescendo, tendo mais conteúdo de feijos, me invite galera! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri